Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância da respiração durante o treino de jiu-jitsu, certo? Então, vamos lá. Pô, a respiração é muito importante, por quê? Se você não respira bem, você não consegue oxigenar seus músicos, trazer energia para o seu corpo, você acaba cansando. Muitas vezes, qual serve você respirar? É puxar pelo nariz, soltar pela boca, certo? Mas muitas vezes que você está cansado durante o treino, você começa a fazer isso, ó. Respirar pela boca, o que é muito errado, por quê? Porque sua garganta seca, o que dá mais sede, entendeu? Então, se você bebe muita água durante o treino, não é legal. Tipo, tem que tomar água, tem que se hidratar, mas tipo, com um pouquinho, para não encher sua barriga e não fazer você vomitar, passar mal, entendeu? Eu vejo por mim, tipo, eu tomo, antes de treinar, razoável, durante o treino tomo, entre alguns intervalos, um golinho ou outro, aí depois do treino, depois do treino eu dou gás, eu tomo água mesmo. Mas durante o treino, tem que ter um equilíbrio para não encher a barriga e passar mal, certo? Mas voltando para a nossa respiração. Isso é um detalhe importante. Está respirando, eu sei que é difícil, porque o cara na boca é maior e é mais fácil trazer ar. Só que no nariz, quando você está cansado, é mais difícil puxar. Mas tem que treinar, pessoal. E até outra coisa bem importante, quando você respira estufando o peito, não é errado, mas tipo, eu prefiro quando estou respirando, puxar mais para a barriga, porque quando você respira, tipo, em direção ao... Estou falando isso por mim, né? Para mim. Lógico, tem pessoas que preferem respirar normal, até respirar... Vale você, eu estou falando do meu jeito, né? Que é tipo, eu prefiro usar a região aqui do diafragma. O que é que você faz aqui, ó? Bem, você quase fica em pânico. Quando você está muito nervoso, você fica... Você respira aqui por cima, estufando aqui, mas o certo é que você respirar, ó... Enchi... Soltei, ó... Enchi... Soltei... Diafragma, certo? Quem faz muita respiração é o Rickson Grace, pô. Quem é do jeito sabe quem é. Então, é uma dica. Tem que tentar controlar a sua respiração, pessoal. Vocês veem, pessoal que treina, tipo, faz mil horas, muitas vezes até uma hora de luta treinando, Ele não vai, tipo, respirar do teu jeito e aguentar fazer isso. Não, ele respira corretamente e também vai ter mais um detalhe, que é uma coisa a mais que eu posso falar aqui pra vocês. Eles respiram, eu posso dizer, eles não dão toda a energia, tipo, ah, eu estou fazendo guarda. Na guarda fechada, ali eu respiro, faço outra coisa. Eu não fico 100% todo momento, não é o câncer, pô. Imagina, você vai começar com gás, dá um minuto, dois minutos, eu estou morto. Agora não, se eu dosar, não, estou aqui, que eu posso descansar. Vou raspar? Agora sim, eu gasto minha energia. Consegui raspar? Beleza. Estabilizei? Controla a respiração, descansa, segura a posição. Aí, dali, vou passar? Agora sim, eu gasto energia pra passar, entendeu? Tem que ir dosando pra você conseguir não alcançar tão rápido. A respiração, eu acho que é um dos pilares mais importantes do corpo humano, né, durante o treino. Porque, imagina, pô, você consegue ficar alguns dias sem comer, alguns dias também sem tomar água, mas você não consegue passar 5 minutos sem respirar, pô. Se respirar, pô, vocês sabem, sem respirar, ele morre. Então, você tem que aprender a respirar corretamente. Isso aí tem algumas dicas que servem pra mim. Pode não servir pra você? Pode, mas aqui eu estou falando de que serve pra mim, que eu uso junto do treino, que você pode até testar e ver. Se você vir, não, não gostei, você volta o que você estava fazendo antes. Mas tenta fazer, aí você faz agora, aí você vê, não, realmente, pô, a maneira dele tá certa, entendeu? Vai testando até você achar um jeito que você canse menos, entendeu? E consiga respirar corretamente. Mas, é isso, pessoal. Inspirar pelo nariz, soltar pela boca, certo? Porque aí vai ter um fluxo natural, tá bom? Então, espero que eu tenha gostado do vídeo. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder mais vídeos como esse. Comenta todas as minhas redes sociais, tá aqui, ó, Instagram, Facebook, certo? Me segue lá. Tem coisa que eu posto lá, que eu não posto aqui. Também todos os patrocinadores que estão aparecendo aqui, ó, certo? Tá aqui embaixo, tá o link do Instagram deles na descrição. Vai lá, segue o trabalho deles. Seguindo eles, conhecendo lá, vocês também ajudando. Tá bom, então? Tamo junto, até o próximo vídeo. Usss! E aí, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.